E, pra não ficar feio somente com a Deolane, companheira do Lula, a injustiça pediu a prisão do cantor Gustavo Lima. Supostamente pelos mesmos esquemas, tá tudo muito rápido, a gente tem que apurar bem. Mas supostamente é sobre casas de após. Um país onde um condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro Lula não vai preso, né? Temos aí um cantor bolsonarista, que muito engraçado, né? Começou a ser perseguido depois que colocou apoio ao Bolsonaro e agora, por último, depois de ter feito o Emmy. Então tá tudo muito rápido, a gente tem que apurar, tá saindo vários portais. Mas a justiça pediu a prisão, supostamente aí, pelos mesmos esquemas de casa de aposta, divulgou casa de aposta, né? E tal. Tal quanto o Felipe Neto, que fez com a Blaze e até agora não aconteceu nada com ele. Vamos ver o que vai acontecer? Será que eles estão pinçando um ou outro? Será que é perseguição? Vamos ver aí. Tchau. Tchau.